Olá gente bonita, tá tudo bem, tá tudo legal? Então tá, presta atenção, a equipe do João Nascido TV continua aqui, quer dizer, voltamos aqui no bairro da Vila... Vila da Paz. A Vila da Paz. A gente continua aqui com o líder comunitário aqui da Vila da Paz, Zona Sul de Teresina, capital do estado de Piauí. E na outra matéria, na outra reportagem, o Zé Freire, que é o líder comunitário aqui da Vila da Paz, mostrou o lado bom da Vila da Paz. E hoje eu te pergunto como líder comunitário, o Zé Freire, o que é que mais te incomoda aqui? O que é que te deixa à noite sem dormir? Querido amigo Jonas, da última vez que estivemos juntos aqui com a equipe, nós mostramos o início, como surgiu a Vila da Paz, como desenvolveu, mas em toda a sua história existem os espinhos, a parte ruim. E a Vila da Paz hoje enfrenta um desafio muito grande, nunca enfrentado antes. É um projeto de urbanização que se arrasta há 10 anos, concluído uma primeira etapa, estamos diante dessa segunda etapa, que passa dos 20 milhões de reais. E... Essa segunda etapa, 20 milhões. A primeira etapa foi quanto? Mais de 50 milhões de reais. Então... Quer dizer, aqui já tem 80 milhões de reais. É muito dinheiro investido para um trabalho que deixa a desejar. A princípio, nós não queríamos, como está aí, esgoto a céu aberto, porque hoje, o que tinha no Promorá, na Santa Sofia, ali na região do Mocambinho, onde era esgoto a céu aberto, foram tudo tampados. E hoje nós estamos fazendo uma obra de esgoto a céu aberto, aonde vai se acumular sujeira, e anda-se aos poucos essa obra. Então nós enfrentamos isso aqui na Vila da Paz hoje, a insegurança que... Antigamente a gente sentava nas calçadas, o pessoal que tinha comércio atendia, hoje não. Hoje as pessoas atendem, só até... Os comércios são até 6 da tarde, e de grade fechada. E a lenda atual são exatamente, nada mais, nada menos do que 80 milhões de reais que veio para cá, que passou na mão... Essa grana toda passou na mão de quantos prefeitos? Foi por três gestões. Começou na gestão do prefeito Eumano Fé, dois gestões do prefeito Firmino Filho, foram mais dois mandatos, e agora na gestão do doutor Pessoa. Agora deu-se início a obra, o prefeito atual de Teresina, doutor Pessoa, abraçou aqui a causa da Vila da Paz, esteve aqui com a gente, comigo, e nós andamos na obra. Depois que ele esteve aqui, o que foi que ele fez? Começou. A empresa está aí, está lá, a empresa R. Melo, está conduzindo a segunda etapa. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Por exemplo, tem muitos moradores que não precisam sair daqui, e que os que precisam sair, precisam ser indenizados de uma forma justa. E a gente, enquanto líder comunitário, nós estamos do lado da população, do lado do povo, abraçando o povo, e torcendo para que o prefeito conduza essa obra da melhor forma possível. Doutor Pessoa, o senhor é um prefeito de Teresina, e o senhor é médico, né, doutor? Veja bem aqui, pensando em saúde aqui, esse córrego aqui, lixo jogado aqui, lixo jogado aqui na frente, não condiz com saúde. O senhor é médico, é bom o senhor voltar aqui, dar uma olhadinha aqui, na Vila... Vila da Paz. Vila da Paz, desculpa, na Vila da Paz, eu confundo muito a Vila da Paz, para que a coisa funcione aqui de uma forma normal. Eu visitei aqui, segunda vez que a gente volta aqui, a nossa equipe volta aqui, as pessoas bastante humildes, gente muito boa, conversamos com várias pessoas. Enfim, doutor, doutor Pessoa, dá uma olhadinha aqui, doutor Pessoa, para que amanhã, o senhor não tenha que dizer que Santo Antônio te enganou. vem dar uma olhada aqui, viu, doutor Pessoa? Sai dessa lama, jacaré!